E quem está com dívidas e pretende limpar o nome, atenção, o projeto Serasa na estrada desembarca hoje em Florianópolis. É uma iniciativa itinerante que ajuda a renegociar dívidas e promove educação financeira. O Filipe Kroosch vai trazer mais informações agora. Filipe, conta os detalhes. Isso mesmo, viu, Polito? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na Praça da Alfândega, região central da cidade de Florianópolis. E aqui bem do ladinho da feira, não tem como passar despercebido, esse caminhão rosa aqui da Serasa. É o projeto Serasa na estrada, que desembarcou hoje aqui em Florianópolis e fica até sábado aqui. Para quem quer negociar sua dívida, para quem quer conferir o seu score, que a gente ouve falar tanto, né? O seu score está bom, o seu score está ruim. Você quer conferir como é que está o seu score, você consegue conferir aqui. Tem dicas também, você pode solicitar crédito aqui dentro do caminhão também e fazer a consulta da sua pontuação. O caminhão da Serasa, ele fica disponível então até sexta-feira, das nove da manhã até as seis horas da tarde. E no sábado, aí o pessoal vai poder vir aqui até a uma hora da tarde, das nove a uma hora da tarde. E aqui dentro tem todo o atendimento para você conseguir negociar sua dívida, até porque no Brasil a Serasa estima que são 71,4 milhões de brasileiros que têm dívidas. E dois milhões desses brasileiros são aqui de Santa Catarina, viu? Cada um deve ter em média aí seis mil e oitocentos reais em débitos. Então, se você quer negociar, vem aproveitar para fazer essa negociação aqui. Vai, é claro, ser tudo muito facilitado e tudo gratuito, o que é ainda melhor. A maior dívida dos brasileiros são com bancos e cartões, depois serviços e aí varejo. Então, se você quer negociar sua dívida, quer aproveitar essa oportunidade, vem para cá. O Serasa está aqui então com esse lindo caminhão rosa para todo mundo poder aproveitar na região central. Lembrando, até sexta-feira, das nove às seis horas da tarde, não fecha o meio-dia. E no sábado, das nove da manhã até a uma hora da tarde, para você conseguir renegociar suas dívidas, solicitar crédito se você está precisando e também conferir o seu score, que é tanto falado por aí. E às vezes a gente nem sabe como é que é feita essa pontuação aqui. O pessoal vai te explicar. Volto ao estúdio com você, Polito. Valeu, Filipe.